Então, quando nasce a antropologia? Nós já vimos que ela nasce na modernidade e ela é fruto do colonialismo e ela é fruto também do pioneirismo britânico porque a gente teve vários impérios ultramarinos ou intercontinentais sendo que a Grã-Bretanha, mais especificamente a Inglaterra, se tornou um império colonial. Então, é nesse contexto moderno e colonialista que nasce a antropologia sendo que o pioneirismo foi britânico. E principalmente em Oxford, na Universidade de Oxford, no ano de 1883, final do século XIX. E principalmente um autor se torna pioneiro, que é o Tyler. Esse cara foi um dos pioneiros em Oxford e ele foi o responsável pelo nascimento da antropologia. E como que era chamada essa nascente ciência? Ela tinha como objeto o estudo do homem. Homem aqui como sinônimo de humanidade. E ela chegou até, vejam bem, a ter a pretensão de ser a mãe das ciências. Certamente vocês já devem ter ouvido falar que não é a antropologia a mãe de todas as ciências. Quem é a mãe de todas as ciências? Tradicionalmente, os cientistas consideram a filosofia como a mãe de todas as ciências. E quem é o pai? Vocês lembram? Se a filosofia é mãe, quem é o pai? Vejam só, a filosofia, ela nasce, segundo a perspectiva europeia, moderna, ocidental, ela nasce na Grécia. Não é isso? Na antiguidade grega. Então vejam, a mãe é a filosofia que nasce na antiguidade. Só que depois, veio a Idade Média. E com isso, o pai é a teologia. Então vejam, filosofia e teologia são consideradas as duas ciências principais, as mais importantes. Tanto é, dessa forma, que na modernidade, todas as ciências que foram derivadas da filosofia e da teologia, elas se rebelaram. São tipo aqueles filhos que brigam com pai e mãe e fogem de casa e vão se tornarem independentes. Foi mais ou menos isso que as ciências fizeram na modernidade. Não é por acaso que quase todas as ciências nascem na modernidade, porque elas brigam com filosofia e teologia e definem de forma particular, sem a ajuda de filósofos e de Deus, definem de forma particular seu objeto e seu método. O que foi dito da matemática aí não é por acaso, porque quase todas as ciências da modernidade usaram a física e a matemática como padrões de metodologia para brigarem com a filosofia e a teologia e se tornarem independentes. É isso que eu quero dizer aqui com disputas aí, porque tem muitos filósofos que vão falar, não, não, antropologia não é a mãe de todas as ciências e sim a filosofia. Da mesma forma que teólogos dirão, ah, evolução é simplesmente um desenvolvimento da criação, ou vice-versa, dirão os cientistas. Não é por acaso que atualmente, no século XXI, qualquer tema, nós temos um filósofo, um teólogo e um cientista falando sobre esse tema. Não é por acaso isso. Certo? Mas, enfim, se você falar com um antropólogo, ele vai puxar a sardinha para a sua ciência. Se você falar com um filósofo ou um teólogo, a mesma coisa, eles vão puxar a sardinha para a sua ciência. Então, vejam, a antropologia nasce com o pioneirismo britânico, com o Tyler, tentando simplesmente definir a humanidade. Afinal de contas, quem é o ser humano? Quem é o homem? Quem somos nós? Olha que pretensão! A antropologia quer responder uma das principais questões que os filósofos até hoje buscam a resposta. Quem somos nós, humanos? Mas é claro, né, como eu disse, conhecer não todos os homens, mas sim os homens que a gente quer dominar. E, na sua origem, a antropologia cumpriu seu papel. Ela desenvolveu estudos sobre os povos da colônia, visando aos impérios dominá-los, conhecê-los melhor, para dominá-los melhor. Desde um ponto de vista europeu, moderno, ocidental, etnocentrista ou eurocentrista. Afinal de contas, foi isso que aconteceu com a gente. Os primeiros navios, nos primeiros 30, 50 ou quase 100 anos, os portugueses não queriam o Brasil. Foi só com pressões de outros impérios querendo invadir o nosso território, é que Portugal decide colonizar o Brasil. E com interesses meramente econômicos, comerciais. Mas, naquela época, nós ainda estávamos na fase inicial do capitalismo, que ainda era mercantil, era o mercantilismo. Então, os colonizadores não tinham, pelo menos esses colonizadores, não tinham um interesse no desenvolvimento e na riqueza dos povos que foram encontrados aqui. Por isso, etnocentrismo ou eurocentrismo, eles só pensavam na riqueza, no desenvolvimento deles, e não dos povos que foram invadidos ou conquistados ou descobertos aqui. E, sobre tudo isso que eu estou falando aqui, eu indico uma obra, que é a do Eduardo Bueno, sobre história do Brasil. Eu não lembro o título agora, mas é aquele livro dele, sobre história do nosso, história do Brasil. O Eduardo Bueno é bom, porque ele é muito crítico. Esse aí, esse mesmo. Só pelo sumário dele, já dá pra ver que ele tem um ponto de vista muito interessante sobre a nossa história. Cada capítulo dele, ele fala o Brasil de alguém, por exemplo, o Brasil dos índios, o Brasil dos portugueses, o Brasil dos holandeses, o Brasil dos franceses, o Brasil dos italianos. Então, só desse ponto de vista, já dá pra ver que ele tem um modo de contar a nossa história muito interessante. Então, a partir dessa leitura da história, a gente passa a entender melhor tanto a antropologia, quanto a sociologia, quanto o direito também. Mas essa sua dúvida é muito válida, não tem como a gente tentar adivinhar isso. A gente tem que ir pra fontes documentais, pra fontes de livros, pra ver como que eles nos percebiam. E eles nos percebiam como povos primitivos, como animais, como gente que só tinha corpo, mas não tinha alma. E que eles poderiam fazer o que quiser com a gente, até mesmo matar, escravizar, etc.